Foi enterrado o corpo da irmã do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, que foi morto na garagem de casa. Familiares afirmam que o assassinato brutal do irmão agravou a doença de Michele de Souza. É mais um capítulo da novela Flor de Lis. O corpo de Michele do Carmo de Souza foi enterrado no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo. O mesmo local onde também aconteceu o enterro do irmão. O pastor Anderson do Carmo. Parentes e amigos estavam muito emocionados. A Michele é uma menina muito alegre, muito amorosa. Seria uma menina legal, trabalhadeira. Michele tinha 39 anos. Na despedida, alguns filhos de Anderson e Flor de Lis e membros da igreja também compareceram. Michele morreu de insuficiência respiratória decorrente de uma anemia na noite de segunda-feira. E de acordo com a família, a morte brutal do irmão teria agravado a doença. Impactou na morte da Michele, o desgosto, a espera de resultados das investigações que até hoje não vieram. O marido da deputada Flor de Lis, Anderson do Carmo, foi morto na porta de casa em junho deste ano. Depois de dois meses de investigações, Michele e a mãe, Maria Edna, foram aceitas como testemunhas de acusação no processo sobre a morte do pastor. Em depoimento na delegacia, Michele do Carmo afirmou ter visto o celular do irmão na casa da parlamentar após o assassinato. Mas o aparelho não foi localizado pela polícia até hoje. A primeira audiência do caso está marcada para o final do mês. Lucas César dos Santos e Flávio dos Santos, filhos da parlamentar, estão presos acusados de cometer o crime. Lucas César dos Santos e Flávio dos Santos e Flávio dos Santos, filhos da Antônio dos Santos.